Então galera, eu vou lá na safe, eu vou comprar prego e vou ver se eu compro uma storage box, alguma coisa assim pra colocar os itens né mano. Dá uma olhada aqui que as vezes eu spawno uma coisa. Dá uma olhada aqui também né, vai que tem alguém por aqui, na bica ali e mata eu saindo. Eu nem vou fechar a porta, eu vou abrir e sair com o carro e nem vou fechar a porta porque aqui o cara não tem como quebrar né, por causa da bandeira. Não, e olha, eu comprei o carro, aliás, comprei as peças do carro vermelha e ficou azul. Ah galera, quem não é inscrito se inscreva no canal, ativa as notificações e live na Twitch de segunda a sexta a partir das 20h. Eita nóis. Nossa, você está emborrachando velho, você é louco. Eita nóis. 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 Eita, nós Bichão, é louco Eita, quase derrapou Comprar uns pregos, galera Porque essa base vai prego demais Essa base vai ficar muito louca Eu tô pensando aqui Fazer umas paradas da hora Da frente, Zé Ruela Comprar uns pregos e uns caixotes Pra armazenar Os itens de construção É da frente, Zé da frente Zé louco, mano Isso é o formulário Fundiu o motor Fichar logo aqui, né? Fecha Comprei, ó, bastante prego E dois caixotes Parece que tem água dentro do caixote Barulho Sobe Acho que vou ter que soltar o caixote No chão Subir e pegar Achei uma geladeira também Achei esses cofres De vez em quando Dropa uns Spawn num carro ali Com o cofre ali Na frente da base Vai ficar suave Mano, eu tô com um problema aqui, velho Que eu não tô conseguindo Pegar o target pra tirar Tirar essa base do chão, mano Ó, não tá dando target Eu vou ter que pedir pro ADM E remover depois Isso daqui é o da escada Esse target Ó, não pega, mano Acho que tá bugado Esse mod aqui, mano Ó, não pega, mano O martelinho Eu achei esses martelo Logo ali embaixo Deixa eu ver se eu Acho que é lá na plataforma, mano Nesse estirar aí Tive que mudar, galera Porque Colocar o A parede aqui em cima Porque eu não tava conseguindo Pegar o target Embaixo, mano Não tava dando target Pra construir Acho que é muita construção Aqui, muita parede Tá ruim de pegar Target Ó, aqui já pegou Facinho Mano, essa base Já iniciamos Primeira parte E o medo E o medo Mano, essa parada Desse código De novo Aí tá ruim demais Cê é louco Toda vez que cê sai Cê tem que apertar Logo É Digitar o código Depois abrir, ó Tchau Ué Ah, acho que já tiraram O plank daqui, ó Por isso que acabou Assim, rapidão Cara, essa base Vai muito plank, galera Cê é louco, mano E agora não cabe Mais de 20 e 20 Só de 10 Na mochila Ó lá Vou levar o que dá, mano Trouxe bastante Dessa vez aqui Pelo menos dá pra construir Bastante coisa Esse modo novo aqui É 10 plank Com a parede 10 plank 20 ou 30 pregos E duas Duas paradinhas lá De 3 metros Que eu esqueci o nome Ó, deu pra trazer um bocado De 3 metros a cadinha aqui porque aí eu vou ter visão entendeu galera eu tô colando as ideias aqui colocar essas escadas essa escada aí para pegar a visão do do que eu vou fazer mais para frente aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Já dá pra vocês ter uma base aí né galera Do que eu tô pretendendo fazer Vai ficar show, vai ficar show galera Vai ser uma das bases mais bonitas do Do Deizy mano Do Deizy mano Ó o tiro, ó o tiro Do Deizy mano Do Deizy mano Do Deizy mano Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.